Já está em vigor em Santa Catarina a lei que autoriza o Estado a instituir delegacias de defesa contra maus tratos a animais domésticos. Conforme o texto da matéria de origem parlamentar, fica estabelecido que as delegacias serão implantadas em estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O objetivo é combater e punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente, por meio de serviço público especializado no tema. Hoje no Estado, o combate a maus tratos a animais domésticos fica por conta de delegacias militares e de entidades civis voluntárias em defesa dos animais.